E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês, hoje domingão, dia 15 de outubro do ano de 2023, agora são as 10 horas e 44 minutos, como vocês estão conferindo aí, voltei aqui na barragem de Jati, na CEA, aqui 497, que liga o estado do Ceará com Pernambuco, e desde já quero deixar aí um forte abraço para todos vocês inscritos do canal, espalhado por as 5 regiões do nosso querido Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a gente andou aqui pessoal, dia 4, no dia de São Francisco, como vocês acompanharam, o último vídeo que eu postei para vocês daqui, foi no dia 4, né, 4 de outubro, agora do decorrente ano, que eu estive aqui e gravei o vídeo e postei para vocês, hoje, após 11 dias eu voltei aqui de novo, que hoje é dia 15 de outubro do ano de 2023, como vocês vêm acompanhando aí pessoal, durante a semana, eu na quinta-feira no feriadão, dia de Nossa Senhora Aparecida, eu fui no estado da Paraíba, fiz um trajeto lá, já postei alguns vídeos aí para vocês, e tem mais outros conteúdos para ser postado para vocês também de outros locais, tem vários conteúdos aí durante a semana, convido que vocês não percam os próximos vídeos aí, tem muitos vídeos aí para ser postados para vocês, da transposição do Rio São Francisco do canal Eixo Norte, nosso amigo João Alfredo, foi fazer um percurso hoje, e acredito que ele mandou vários vídeos, alguns vídeos aí para a gente atualizar vocês, do canal Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco, vocês fiquem atentos aí, e desde já quero agradecer a meu amigo João Alfredo, ex-repórter do canal Raio X do Sertão, deixo aquele forte abraço para ele e todos seus familiares. Quero deixar um forte abraço para meu amigo Valdivan e Tia Nossa lá na Paraíba, aquele forte abraço para vocês e seus familiares de Tico Nas Águas e Pescaria, um forte abraço para meu amigo Raul, lá do Rio de Janeiro, José Martins, Marcelo Soares de Brasília, Adair Soares, Matheus Freito, o Biratã do bairro de Fatma, José Teixeira, Dernival lá do São Sebastião e o grupo Pescaria de Luf, aquele forte abraço para toda a galera aqui da cidade de Brejo Santo, Jati, Penaforte, Mauriti, Barro. Falar em Barro, deixar um forte abraço para meu amigo Valdivan, casca de alho lá da cidade do Barro e todos seus familiares. E aí como vocês vêem, as águas estão descendo aqui a todo vapor, aqui é o rumo à barragem de Atalho, barragem de Atalho é a segunda barragem do estado do Ceará que está recebendo, acho que essas águas da transposição estão passando lá. Essa barragem de Atalho, ela fica localizada nos dois municípios de Jati e Brejo Santo, minha cidade. Após barragem de Atalho, tem barragem de Porcos, Canambrava, Cipó, Boi 1 e Boi 2. Todas essas barragens são localizadas no município de Brejo Santo. E quero deixar aí um forte abraço, meus amigos, para todos vocês, escrito Membro Contribuinte, espalhado por as cinco regiões do nosso querido Brasil. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E as águas descendo com força, pessoal. Olha aí que show demais. E aqui, pessoal, aqui dá para a gente ver ali o paredão da barragem de Jati, onde foi as vávlas ali. Ali é onde era para as vávlas operarem, né? Aquele vazamento ali. Desde o dia 21 de agosto do ano de 2020, que esse duto ali se rompeu, no dia 21 de agosto do ano de 2020, que esse vazamento ficou ali nas vávlas da barragem de Jati. E ali está o vertedouro, aqui da barragem de Jati. E como eu ia falando para vocês, na medida do possível que a gente tiver um tempinho, a gente está levando informações e atualizações para todos vocês, espalhado por as cinco regiões do nosso querido Brasil. Show de imagem, pessoal. Show de imagem mesmo. E a gente vai ficar na vigilância, na expectativa, né? Desde o dia 27 de julho, que as águas tiveram a retomada aí. Ela foi paralisada no início de janeiro, passou até mês de julho, né? Para fazer manutenções nas bombas, como passaram as informações para nós, na estação de bombeamento a EBI-3. Ligaram as bombas lá no dia 13 de julho, no dia 27, as águas voltaram a descer aí nas cascatas da barragem de Jati. E na medida do possível que a gente tiver um tempinho, a gente está levando aí informações e atualizações para todos vocês, pessoal. A gente não vai deixar de lado a transposição. Aqui é a maior obra hídrica do nosso querido Brasil e a gente não pode esquecer, mesmo sem eles querer que a gente divulgue para vocês, como vocês vêm sabendo aí, desde o dia 30 de janeiro, que a gente foi proibido, né? De ter o acesso aí, isso aí a gente nunca vai deixar de falar. Argumentaram que era por causa de fake news, mas acredito que não seja por causa de fake news, porque aqui tinha vários youtubers que postavam vídeo daqui e nem todos eles postavam fake news. Se saiu alguma fake news daqui, alguns conteúdos que eu vi foi principalmente de gente que nunca morava aqui e quando paralisou as águas, passou por aqui, gravou fake news e conversou besteira, né? Mas na medida do possível a gente não vai deixar de levar informações e atualizações para vocês. E o vertedouro ali, pessoal, água com força, ó. Show demais! E convido a vocês que não percam os próximos vídeos aí durante a semana do canal Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco. Pessoal, é um vídeozinho aí curto, só para levar informações e atualizações para vocês. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. Uma ótima semana para todos e um abração a todos e saudações nordestina.